Canal Dublo Imitando apresenta Olha eu peixe frito! Este vídeo é patrocinado por Investidores da Bola Quer ter uma renda extra fazendo o que mais ama? Vendo e acompanhando os jogos de futebol? Aprenda todas as técnicas do zero Com mais de 50% de desconto Não perca tempo Link na descrição Esse ensopado de peixe tá massa Agora os flamenguistas tão todos felizes com a goleada Eles já estavam irados com a gente Mas agora deram a volta por cima Gesso abriu a lata da sardinha 1x0 Vapo neles Pênalti pro Flamengo Se fosse Jorge Jesus ia dizer Puxaram a camisola do Ascaíta Aí foi quando o Gabigol começou a maltratar o pai Menino malcriado Pra quem achava que Felipe Luiz só usava o pé direito pra subir no ônibus Olha aí, fez 3x0 Ave Maria, outro penal contra a Piaba Esse juiz não entende nada de futebol, entende? O malcriadinho de novo aumenta a pena a ginga E come com tapioca 4x0 Essa hora a Piaba já tava se debatendo na areia da praia Agora o gol de honra do peixe Foi de quê? De peixinho Fez umzinho pra não ficar tão feio, né Coquinha? Ah, um gol do Gabigol incomoda muita agenda, né? Agora dois incomoda muito mais Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!